Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, agora presidida pelo vereador Valmir, o primeiro secretário, nosso secretário legislativo Moacir, vereadores, assessores, José Roberto, Sr. Alberto, na plenária, jacareense, que nos está assistindo, ouvindo neste momento. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho da nossa pauta de agora, sobre o novembro que está chegando. Mas primeiro, quero agradecer ao Executivo por acatar dessa casa a indicação e a devolução do 1 milhão, que é um trabalho em conjunto tanto dos servidores dessa casa, como de todos os vereadores, que pôde restituir esse 1 milhão e que o Executivo acatou para a compra ali da área, na Rua Montana, que será a UBS do Jardim Flórida. Então, eu como ex-moradora do Jardim Flórida e como profissional de saúde deste município, tenho que agradecer a todos dessa casa que puderam antecipar esse 1 milhão para a compra dessa casa que irá conceder saúde para os moradores do Flórida, Vila Machado, Jardim Emília, Mississipi, uma parte do Jacinto, garantindo uma melhor qualidade no atendimento de saúde desta área de abrangência. Então, parabéns, Executivo, por acatar essa indicação dessa casa legislativa. Bom, novembro está chegando, amanhã é novembro, e vamos falar de vocês, homens, chamar, fazer um chamamento a vocês. Por favor, slide, por favor. Sim, primeiro reinterar o nosso projeto de lei que foi aprovado, sobre o dia do homem, que em novembro, dia 19 de novembro, foi instituído o dia municipal do homem. Como profissional de saúde, há muitos anos, os meus usuários, os meus pacientes, sabem a minha lida com relação à saúde do homem neste município. Lá no Rio Cumprido, não é, Paulinho? Há mais de 14 anos, mas não contém para ninguém, nós atendemos os homens. Abrimos uma vez ao ano a unidade de saúde para o homem, para atender não só a prevenção ao câncer de próstata e de pênis também, mas dar uma atenção integral a este homem, que trabalha, tem um horário diversificado, e que muitas vezes não se sente acolhido pela unidade de saúde, que tem um olhar prioritariamente à mulher, à criança, e este homem que se sente excluído, por muitas vezes, esteve excluído dessa unidade de saúde. E nós começamos esse trabalho lá no Rio Cumprido, e conseguimos, enquanto conjunto, aprovar e sensibilizar o nosso executivo, a nossa secretaria, para que essa ação deixasse de ser apenas de uma unidade, passasse a ser do município de Jacareí. Somos o município de vanguarda, onde o Dia Nacional de Atenção ao Homem começou em 2009, e o nosso município, em 2005, 2007, já fazia esse tipo de ação aos nossos usuários masculinos. E hoje, nosso município, que também é de vanguarda, faz essa ação a todos os moradores de Jacareí, homens desse município. Pode colocar o próximo, por favor? E aí, alguns dados para ilustrar o nosso primeiro dia, o nosso primeiro ano de ação integral ao homem, que foi o ano passado, que se iniciou em cinco apenas unidades, em unidades de saúde desse município. Vejam a demanda, 1.200, quase 1.200 testes de DST, AIDS, hepatite, B, C, sífilis, foram feitos para fazer essa busca ativa a esses homens, que são os maridos, os pais, os filhos desta família, que muitas vezes, por não ter a noção que tem um HIV, um sífilis, leva para a sua esposa, leva para a sua namorada a doença, e afeta o seu filho ainda na barriga. O ano passado, tivemos essa meta, que, pasmem, senhores, foi 40% do atendimento do nosso Outubro Rosa, que já é uma estrada de anos. Então, o ano passado, com cinco unidades, conseguimos atingir 40% em relação a uma política de saúde nacional da mulher. Este ano, teremos em todas as unidades. E aí, o que eu espero disso? Não é só 40%, 80%, 90% dos homens sendo atendidos nesse município. Próximo, por favor. Dia 24. Chamo você, homem, todos vocês, procurem a sua unidade de saúde. Sábado, dia 24, ela estará aberta para você. A gente fala em câncer de próstata, câncer de pênis, mas ela estará aberta para ver e buscar você que é hipertenso, você que é diabético, você que não tem a sua vacina em dia, você que precisa de uma avaliação da sua cuidade visual, você que precisa de um ouvido, de uma alcoolida, você que precisa ser atendido, que não consegue isso durante a semana. Sábado, dia 24, todas as unidades de saúde estarão abertas para você. Você, homem, procura essa unidade. Chamo você. Vou te encontrar lá, nessa unidade. Próximo. Hoje será curto, é um chamamento, te encontro no dia 24, em todas as UBSs. Estarei nas unidades de saúde, algumas estarei lá ofertando o atendimento, e algumas estarei orientando. As unidades estarão lá para fazer os testes rápidos, teste de acuidade visual, consultas breves, vacinação, toques, se forem necessários ou não. E como a Sônia bem colocou aqui, sua vida, apenas um dedo, vale sua vida? O medo pode fazer você morrer por um dedo? Estamos lá para atender vocês. Compareçam. Chame o amigo, os filhos, os pais. Encontro vocês lá no dia 24. Boa tarde.